Ei, ei, você tem um minutinho? Faz tempo que a gente queria falar com você. Será que dava assim pra caprichar mais no nosso pessoal? Sei lá, usar uma transparência, um decotinho. Já sei, que tal experimentar a Lib? Só Lib modela os seios de forma perfeita e confortável sem marcar a roupa. E ainda é fácil de colocar e remover. Com Lib você fica mais sensual e elegante e seus admiradores mais insistentes. Lib, intimidade com você.